O que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. 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 Queridos filhos, hoje vocês já comemoram o aniversário da minha aparição em Lirrem, oração, sacrifício e penitência. Eis o que eu desejo. Amém. Meditem a paixão do meu filho Jesus, rezando juntamente o rosário, como eu pedi em Lirrem, via sacra e rosário. Mudem de vida, que as mães eduquem os seus filhos para o céu, não para o mundo. Se elas fizerem isto, como eu pedi em Lirrem, elas quebrarão os planos dos maus, os planos do demônio e darão muitos santos ao mundo. E esses santos transformarão a face da terra no jardim de rosas místicas e santidade do meu imaculado coração. Rezem o rosário todos os dias, para que verdadeiramente as mães sejam santas, gerem filhos santos e criem filhos santos para santificar o mundo. Porque não há tantas mães que rezam, porque não há tantos filhos que rezam, é que o mundo está cheio de violência, guerra, maldade e perdição. Por isso, meus filhos, retornem à oração do rosário e a paz retornará para o mundo, para as famílias, para vocês. Toda desordem é anulada e destruída pela oração do rosário. A falta do rosário é a causa de todas as desordens do mundo. Satanás, só vence, porque os meus filhos não rezam mais o rosário. Rezem o rosário com o coração e Satanás perderá todas as batalhas contra vocês. Rezem, rezem e rezem. Que os meus filhos compreendam que a minha mensagem de Lirrem ainda não foi entendida e obedecida como espero. Por isso, divulguem mais o filme da minha aparição em Lirrem, Vozes do Céu 25, que o meu filho Marcos fez. Pois somente este filme pode fazer os meus filhos entenderem a minha mensagem de Lirrem e o seu valor. Meu filho Marcos, você tirou espadas de dor dolorosas do meu coração, que estavam cravadas nele por tantos e tantos anos, porque a minha mensagem de Lirrem não é conhecida pelos meus filhos. Sim, ninguém amou tanto Lirrem como você. Ninguém fez tanto por Lirrem como você. Sim, você é o grande apóstolo de Lirrem. E depois dos meus dois videntes a quem eu apareci, você é aquele que mais ama a minha aparição em Lirrem e fez pela minha mensagem de Lirrem. Por isso, filhinho, te abençoo hoje com todo o meu amor e derramo sobre você toda a correnteza das graças do meu coração. Você é a minha única esperança. Você é a minha grande alegria. Não me deixe jamais. E eu jamais também deixarei de ter o amor de predileção que eu sempre tive por você. Sei que você será fiel a mim até o fim. Sim, no seu coração, o meu coração vive, reside, repousa e descansa, como num jardim de repouso, descanso, amor e delícia. No seu coração, eu tenho um santuário espiritual tão belo e tão maravilhoso quanto o de Lirrem. E assim como eu resido no meu santuário de Lirrem na Polônia, resido também no seu coração, meu santuário de Lirrem espiritual. A todos os meus filhos que divulgam a minha mensagem de Lirrem e o filme da minha aparição, abençoo com amor e peço, ataquem o meu inimigo rezando o rosário meditado 225, três vezes. A todos abençoo de Lirrem, de Poumã e de Jacarei. A todos abençoo com amor e peço, a todos abençoo com amor e peço, Legenda Adriana Zanotto